Na manhã deste sábado, seguindo todas as normas de proteção contra a Covid, a diretoria e funcionários do Colégio Cepoque fizeram uma homenagem às mães dos alunos. Através do sistema de drive-thru, elas passaram pela porta da escola e receberam uma lembrança pela data comemorada neste domingo. O Dia das Mães é uma data muito significativa, carregada de muita emoção, né? E essas oportunidades, elas não podem passar batidas. Então a escola faz esse drive-thru, entrega um presente para as mães, com autorização da prefeitura, os professores todos parlamentados, com toda a segurança, para que o carinho não morra, para que a data possa ser lembrada e alguma coisa possa ser feita ainda diante desse quadro pandêmico. O próprio docente da escola inteira trabalhou com muito carinho, né? Drive-thru está funcionando, vai funcionar na parte da manhã e na parte da tarde. A cada horário, uma série de passos, as professoras ficam separadas e entregam a lembrancinha para as mães e dão um abraço aos seus alunos. Essa foi uma maneira, né, de nós tentarmos não deixar passar em branco as comemorações, né? Inclusive, agora do Dia das Mães, que é uma data tão importante, que todo ano o colégio, né, nas aulas normalmente, a gente faz uma comemoração na escola. E dessa maneira, né, esse ano, que não tem jeito de fazer uma comemoração presencial, nós escolhemos o Drive-thru. Muito bom, né, a gente poder rever as famílias, os alunos, que estão sentindo muita falta, né, por conta das aulas online, nós ficamos muito longe deles, né, e pelo menos um pouquinho, né, estar juntos aqui com eles.